Coração sem perdão Diga, fale por mim Como toda a minha alegria O amor me pegou, me pegou Pra valer Ai, quer dor do que? Seu vento e a maré Rendaval Sobre o mar azul Tantas vezes chorei Quase desistei Chorei Nunca mais Seus carinhos Ninguém tira do amor Ninguém tira Pois é Nem doutor Nem parceiro Quero ser doente Enlouquece O veneno da mulher O amor O amor quando acontece A gente esquece logo o que sofreu De um dia Que luz Que luz O meu coração marcado Tinha um nome tatuado E ainda tinha O amor tudo acontece A gente esquece logo o que sofreu Um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo ou brinjando Coração cigano Agora eu choro Agora eu nasci Música 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 O amor tudo acontece E a gente esquece logo quem sofreu Um dia Esquece sim Quem mandou chegar tão perto Será certo ou não engano Coração ensinando Agora eu choro assim Coração Uau! Lindo, Rosângela! Lindo!